Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O representante da União Europeia e o ministro das Finanças do Timor-Leste reuniram-se para debater o destino dos 30 milhões de euros disponibilizados pela União Europeia ao país. O debate abrangeu, entre outros assuntos, legislação recentemente aprovada, as estratégias de gestão das finanças públicas a curto e médio prazo do governo. Foi também abordado o apoio à gestão das finanças públicas prestado pela União Europeia, incluindo o desenvolvimento de capacidades. O ministro das Finanças do Timor-Leste, Rui Gomes, e o embaixador da União Europeia no país, André Jacobs, reuniram-se no âmbito do diálogo político sobre a gestão das finanças públicas. Ao abrigo do diálogo, a União Europeia ajuda o governo nas reformas, que através de apoio orçamental, que era através da assistência técnica implementada pelo Camões. O ministro das Finanças Timor-Leste afirmou que o orçamento direito fornecido ao Ministério das Finanças contribuirá significativamente para as áreas críticas da reforma da gestão das finanças públicas. Além disso, possibilitará o reforço da eficácia, integridade, execução e controlo das finanças públicas. Pelo lado da União Europeia, o embaixador André Jacobs afirmou que o apoio orçamental é pago sujeito à realização de reformas. Neste caso concreto, estão relacionadas com a gestão das finanças públicas, estabelecidas nas próprias estratégias do governo. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara? E também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso Supremo Tribunal Federal. E a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir. O que depender de nós, jamais teremos qualquer medida visando censurá-la. Jamais. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada. Em Portugal, cerca de meia centena de enfermeiros concentraram-se em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. A intenção foi expor os murais assinados pelos portugueses em apoio e reconhecimento à profissão. Olha, o objetivo está a trazer-se no facto das pessoas passarem, enfim, do reconhecimento através das palmas, pelo papel dos enfermeiros, a atos concretos de subscrição de assinaturas destes murais e de portais. Mas hoje, no essencial, devemos passar aqui três mensagens. Primeiro é que, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, sendo muito importante aquilo que é o plano de requalificação de insulações de equipamentos, não terá muito significado se não houver mais profissionais de saúde, desde logo mais enfermeiros, enfermeiros estáveis e reconhecidos e valorizados pelas alterações das suas carreiras e melhorias de funções de trabalho. A segunda tem a ver com o atual plano pandémico. Estamos a passar de uma pandemia para uma endemia. É certo que para isto tem sido determinante o plano de vacinação e para estarmos no plano de cima em termos mundiais no plano de vacinação. Sendo muito importante o fornecimento de vacinas, o papel da equipa central e equipas locais de coordenação, há aqui que reconhecerem aquilo que foi o excepcional empenho dos enfermeiros, o seu esforço, a sua dedicação para a concretização efetiva dos milhões de portugueses vacinados. E nós não queremos prémios nem queremos subsídios. Em bom rigor, o que estamos aqui a exigir, no âmbito deste reconhecimento político do nosso papel, é a solução dos problemas. E daí, portanto, aquilo que é habitual, porque o Governo não resolve, queremos a justa contagem dos pontos para os colegas que estão com o sítio, já foram reposicionados 1.200 euros, queremos mais enfermeiros e vinculação dos precários e a negociação de uma carreira única que valorize todos, corrigem injustiças muitas que existem e compense o risco através da apresentação designadamente. Portanto, e é isso que viemos aqui a exigir, para além de relembrar o Ministério da Saúde, que já assumiu dois compromissos e que tem que passar à prática com reuniões de concretização, designadamente, e desde logo atribuir mais um dia de férias aos SITES. O primeiro-ministro de Portugal advertiu que o plano de recuperação e resiliência já não é um exercício de imaginação. Tem metas contratadas com a União Europeia e o financiamento só chegará a Portugal se os objetivos forem cumpridos. O plano de recuperação e resiliência já não é hoje um exercício para imaginarmos. Já não é hoje algo para dizermos o que vamos fazer. O plano de recuperação e resiliência está hoje consolidado num contrato que Portugal assinou com a União Europeia, que para cada uma destas medidas tem um calendário contratado e tem metas fixadas. E tem ainda a seguinte característica, é que cada tranche de financiamento do plano de recuperação e resiliência pela União Europeia depende de Portugal cumprir cada uma das metas na data prevista e contratada. Portanto, aqui não há três hipóteses. Há só duas. É muito simples. Ou cumprimos e obtemos o financiamento da União Europeia, ou não cumprimos e perdemos o financiamento da União Europeia. E quando a escolha é tão simples, só um caminho a seguir é cumprir. E, portanto, isto não se trata de uma fantasia, isto não se trata de um exercício de imaginação, isto trata-se de um programa que está contratado com todos os projetos previamente definidos, calendarizados, localizados e com metas muito objetivamente fixadas. Por isso agora, é simples, é fazer. E aquilo que a nossa administração já demonstrou, que os nossos funcionários já demonstraram, é que quando é necessário fazer, é mesmo feito. E, portanto, é isso que vamos fazer e o relógio vai mesmo acelerar e cada uma destas metas vai ser cumprida. António Costa defendiu que a pandemia da Covid-19 provocou que Portugal precise de um Estado forte, mas advertiu que, para que isso aconteça, é necessário que esteja livre de burocracia. Tudo isto por vôo, precisamos de um Estado forte. Mas um Estado para ser forte tem que ser ágil, tem que ser leve, tem que ser eficiente. O Estado tem que se libertar da burocracia e libertar os cidadãos e as empresas das burocracias que prejudicam a cidadania e atrofiam a economia. Portanto, um Estado forte é mesmo um Estado menos burocrático. Portugal tem estado entre os países mais bem classificados a nível mundial naquilo que são a sua capacidade de oferta de serviços digitais. Mas, como vimos ao longo desta crise, é sempre possível e mais, é sempre necessário ir mais além e mais rapidamente. E é aí que o Plano de Recuperação e Resiliência tem um papel fundamental. É que nos permite fazer mais do que aquilo que conseguíamos ambicionar fazer e, sobretudo, fazer mais rapidamente do que aquilo que poderíamos fazer. O relógio pode mesmo acelerar porque temos um plano de recuperação e resiliência. E quando a Europa decidiu responder a esta crise de uma forma diatralmente diferente da que respondeu à crise anterior, foi precisamente para que pudéssemos acelerar a transição climática, a transição digital, mas também para nos podermos tornar mais resilientes, ou seja, mais bem preparados para encarar situações adversas. Todas estas dificuldades que vivemos e que estamos a viver, não as teríamos se já tivéssemos feito o que agora podemos fazer. E é mesmo este o objetivo do Plano de Recuperação e Resiliência. É-se ficarmos agora preparados para quando tivermos uma nova eventualidade, não há aqui nada de madeira, mas que obviamente ninguém deseja, mas que ninguém pode excluir o que possa acontecer. E mesmo que não aconteça essa calamidade, vamos ter serviços públicos melhores, mais ágeis, mais próximos, mais eficientes, servindo melhor as cidadãs e servindo melhor os cidadãos, servindo melhor as empresas. O Presidente da República de Portugal reuniu-se em Roma com homólogos da União Europeia que integram o grupo de Arraiolos. O encontro vai na sua 16ª edição da iniciativa fundada pelo antigo chefe de Estado, Jorge Sampaio. Na chegada a Roma, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que os 15 chefes de Estado iriam prestar homenagem ao antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, que morreu na passada sexta-feira. Na capital italiana, realiza-se este ano a 16ª reunião do grupo de Arraiolos. Junta anualmente Presidente não-executivos de 15 Estados-membros da União Europeia. Em 2003, o então chefe de Estado português, Jorge Sampaio, promoveu um encontro na Vila Alentesana de Arraiolos para discutir o futuro da União Europeia com um conjunto de presidentes da República. Desde essa altura, o encontro tem sido anual. Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS desde 1989, a 1992 e Presidente da República entre 1996 e 2006, morreu aos 81 anos no Hospital de Santa Cruz. Esteve internado desde 27 de agosto na sequência de dificuldades respiratórias. Estava previsto que, entre 8 e 9 de outubro de 2020, Portugal acolhasse esta 16ª reunião do grupo de Arraiolos. Contudo, devido à pandemia de Covid-19, acabou por não acontecer. Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente na 12ª reunião que decorreu nesta ano na Bulgária, na 13ª em Malta, em 2017, na Letônia e, por último, na Grécia. O grupo de Arraiolos junta vários chefes de Estado, como são os casos de Itália, Bulgária, Alemanha, Croácia, Húngria, Polónia, Portugal e Finlândia. O grupo tem vindo a expandir-se para a sua dimensão atual, juntando países europeus de diferentes geografias, dimensão e situação econômica. O ministro das Finanças de Portugal espera que a subida do rating do país pela Modes seja seguida por outras agências. João Leão assinala que Portugal vai pagar em 2021 menos 3 mil milhões de euros em juros que em 2015. Modes anunciou hoje a maioria do rating da República Portuguesa. É o rating mais elevado atribuído à República Portuguesa pela Modes desde 2011 e é um sinal muito positivo da credibilidade que o país atingiu e que esta maioria do rating ocorre passado um ano e meio depois do início da pandemia uma fase em que como sabem a pandemia teve um forte impacto na economia portuguesa e fez levar um forte aumento da dívida pública e por isso neste contexto esta primeira melhoria do rating depois da pandemia tem um significado muito importante e é um sinal muito positivo para Portugal e que vai criar condições para assegurar um financiamento da República mais estável em melhores condições e a estabilidade financeira de Portugal e dos portugueses. Durante a pandemia as agências de rating em geral estabilizaram os seus níveis e que o que é importante é que depois deste impacto muito significativo e muito violento da pandemia na economia na vida das pessoas e na dívida pública o primeiro sinal que as agências de rating me dão é de melhoria do rating da República Portuguesa nós contamos que este seja um primeiro sinal e que agora seja seguido por melhorias de rating da República Portuguesa nos próximos tempos. O primeiro grande fator é as objetivas de crescimento muito positivas sobre a economia portuguesa assentes não só no PRR e no conjunto de reformas que o Estado português tem que é salientado no relatório da Moody's como também numa política orçamental que consideram eficaz e responsável. Portugal este ano em 2021 vai suportar quase menos de 3 mil milhões de euros em juros do que em 2015 e portanto Portugal e os portugueses são deshonorados deste custo muito elevado com juros que permite que o Estado português tenha condições para ir melhorando ano após ano a vida dos portugueses e investir na saúde na educação e na melhoria da vida dos portugueses. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o país está num ponto de viragem no controle da Covid-19 com o salientamento elevado a taxa de vacinação entre os portugueses. O chefe do Executivo manifestou-se confiante de que o novo ano letivo vai decorrer sem sobressaltos. Agora que estamos a chegar à fase em que graças à vacinação podemos começar a encarar a pandemia como estante controlada é o momento de dar uma palavra de agradecimento muito profundo. Muito profundo a todas e a todos aqueles que as comunidades escolares que não deixaram a escola parar mesmo quando a escola teve fisicamente de encerrar para podermos controlar a pandemia. Foi assim em março de 2020 foi assim outra vez em janeiro de 2021 foram momentos muito difíceis mas a verdade é que houve um esforço extraordinário para por todos os meios desde os meios digitais ao telefone a escola não abandonasse os seus alunos e também não fechasse totalmente porque a escola nunca deixou de servir as refeições aos alunos mais carenciados que precisavam das refeições para poderem ter uma alimentação digna ao longo do dia. Foi um esforço muito grande dos professores foi um esforço muito grande das famílias dos alunos do pessoal auxiliar de todos e queria agradecer profundamente neste momento em que se a vizinha podemos estar definitivamente num ponto de viragem e podemos ter finalmente um ano letivo que podemos encarar com a confiança de poder começar e durar sem sobressaltos ao longo de todo o seu percurso. A segunda palavra é uma palavra de felicidades e de boa sorte para este ano. Este ano não é só mais um ano letivo hoje não é só o primeiro dia do resto das nossas vidas porque as nossas vidas vão ter de continuar a ser diferentes nós vamos ter de continuar a ter as medidas de segurança para evitar que a pandemia se descontrole e temos sobretudo de fazer um esforço acrescido para que uma das marcas que o Covid deixou não perdure na nossa sociedade. Todos sabemos e tivemos consciência disso que a interrupção do ensino presencial aumentou as desigualdades. Perturbou o desenvolvimento normal das crianças e o processo de aprendizagem normal por parte das crianças. Essa é uma marca que não pode ficar para a vida e essa é uma marca que nós temos que conseguir ultrapassar ao longo dos próximos dois anos letivos. É por isso que o programa de recuperação de aprendizagens que estará em vigor este ano e no próximo ano exige mesmo um esforço acrescido de todos para não deixarmos ninguém para trás. O Ministro da Educação de Portugal destacou o trabalho das escolas. Tiago Brandão Rodrigues agradeceu o esforço de todas as comunidades para garantir um novo ano letivo tão normal quanto possível. Eu queria aqui neste início do ano letivo saudar as comunidades educativas e agradecer e homenagear todo o trabalho mas também dar aqui uma palavra de confiança por todo o trabalho que tem sido feito por todas as comunidades educativas. é inabalável o esforço de todos os profissionais de educação de todas as comunidades educativas para que depois destes dois anos possamos abrir com a normalidade possível estes anos letivos. Queria também dizer que é muito importante sentirmos em cada uma das escolas como as escolas trabalham para não deixar verdadeiramente ninguém para trás. Eu ontem tive a oportunidade de estar no cerco hoje estamos aqui em Lisboa esta semana é uma semana de início e de certa forma de recomeçar o ano letivo para tantas e tantas das nossas famílias e nesse sentido é importante entendermos que as escolas têm autonomia reforçada é importante entender que as escolas têm um plano de recuperação das aprendizagens para podermos pensar verdadeiramente o que é este próximo ano letivo depois de dois anos letivos que foram muito complexos e poder estar aqui poder estar com esta escola poder estar com estes alunos poder estar com estas famílias é um estímulo enorme para todos os que todos os dias trabalhamos para que a educação em Portugal possa ser mais forte foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música Música